E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Isaac Lucas, de Itajaí, Santa Catarina Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho de controlado, o meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho de controlado, o meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem pro carvete Quando a saudade PJ, Isaac e Lucas Isaac e Lucas Querendo voltar DJ, o carvete Eu vou falar que não quero beijando sua boca Quer falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escudo Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Quer falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escudo Você vai ouvindo eu te amo por segundo Por segundo Kiko, Kiko Uou, Kiko, Kiko Uou, Kiko, Kiko Uou, Kiko, Kiko É o VF apaixonar DJ, o carvete Vai achando o que vai Vapu, 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 Vapu É um tal de desce e sobe Tal de desce e subir As novinha do popotão Vem jogando e senta Ih, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Quem disse que eu menti pra tu Quer zoar o meu rolê Já falei que sou de geral Em tuts, tuts, quero ver Não posso ser só de uma Isso não tem condição Quer beijar? Sim, sim Namorar? Não, não O não, sim Sim, sim Enrolar? Não, não Pra ajudar na adiante a solteira O ritmo é esse aqui Quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.